Oh, mas é tão bonito, tão pequeno. Não consigo acreditar. Obrigada, meu amor. Obrigada por cuidar de nós dois. Obrigado por você gostar de mim. Por me dar este lindo bebê que eu já amo tanto. Agora só falta uma coisa. O quê? Bebê? Aceitar ser minha esposa. Aqui, diante do nosso filho como testemunha, eu quero te perguntar, Esperança. Você quer se casar comigo? Sim, minha irmã. Claro que eu aceito me casar com você. E estou muito feliz por você me pedir. Obrigado. Eu provido para fazer o nosso filho. O Rodrigo é o nosso filho. E nós três juntos vamos ser felizes. Muito felizes. Sabe o que eu queria? Que assim que o Rodrigo saísse da incubadora, nós registrássemos e o batizássemos. Eu ia te perguntar isso mesmo. Se pelo menos poderíamos dar uma bênção, mesmo ele estando aqui na incubadora. Mas eu queria que fizéssemos isso já como pais. Quer dizer, oficialmente casados, né? Mas então teríamos que nos casar aqui no hospital mesmo. E eu adorei a ideia porque, assim, teríamos a presença das minhas colegas enfermeiras e do seu... Em tudo. Em tudo. Em tudo. Só com o que você quiser. Por mim está tudo bem, meu amor. É. Essa mulher é uma mala. Essa mulher senteYou. Essa mulher não quer... Obrigado.